Na disputa pela Prefeitura Municipal em Palmas, 516 eleitores votaram em branco e 581 anularam seus votos. O número de eleitores que deixaram de ir às urnas bateu recorde com 27,78% do eleitorado do município, representando 8.700 votantes. Um recorde histórico. No Colégio Dom Carlos, um dos maiores colégios eleitorais do município, não houve formação de filas na maior parte do dia. Estamos com 3.151 eleitores no Colégio Estadual Dom Carlos. E todos, pelo visto, já optaram por vir cedinho para votar. Cedinho. Antes do horário, 6h35, já tinha eleitor pronto para votar. Dona Diti Alves, da Trindade, usou o primeiro horário preferencial para idosos para votar, disse que faz questão de participar. Faço questão de vir, porque enquanto a gente tem força de caminhar, tem força de ser cidadão, que nem diz o outro, né? Mas eu faço questão de vir votar. Quando eu puder, estou aqui. É o momento do cidadão participar. É o momento do cidadão participar. E eu acho que idade não importa. Em Clevelândia, o dia de eleições também foi tranquilo. Eleitores comparecendo às urnas, obedecendo as regras de cuidados com a Covid-19. Em Mariópolis, 4.383 eleitores compareceram às urnas. No maior colégio eleitoral do município, houve formação de filas, mas chamou atenção a limpeza nas ruas. E um dia tranquilo para o comparecimento dos eleitores às urnas.